Quem aí que gosta de uma caçada de paca, que já foi fazer selva, já foi na fruteira e a paca vem rodeando, rodeando, não encosta de jeito nenhum você vai uma noite, vai outra e vai outra e aí surge aquela fama, rapaz, a paca ali parece que é paca fantasma ninguém consegue pegar não, parece que tem alguém que benzeu a paca paca veaca demais é, meu amigo, numa roda de fogueira ali, à noite, depois da caçada ou mesmo a roça, uma prosa entre os cumpades sempre surge essas histórias de quem é caçador o que acontece no mato então antigamente saia muita lenda, saia muita coisa, muita anedota que é gostoso da gente ouvir aí o amigo me manda esse vídeo e fala assim oi moço, eu estava com uma selva tão boa, tão boa que eu ia, eu falava, hoje eu vou buscar umas duas ou três e aquilo paca, mal escurecia, paca começava a rodear minha selva paca brigava uma atrás da outra e aquilo virava aquela confusão mas não encostava, não tinha jeito de encostar até que a pouco aquilo vinha sutil, aquela pisadinha mansa eu falava, tá na hora sumia tudo, eu batia a lanterna, não via nada paca sumia, eu não via nada então eu cismado com aquilo conversei com meu pai falei, o pai, tá acontecendo isso? e meu pai já veio, já esperinha ele falou, seu meu filho isso pode ser alguém que benzeu nessas pacas aí, nessa mata e eles falam, os mais antigos que tem gente que faz porcaria na mata os bichos do mato, que entrega os bichos, faz oração entregando os bichos a guarda dos bichos para as almas eu não sei quantos já ouviram falar, que tem muito disso e aí tem que fazer oração, quebrar o encanto ele falou assim, eu não acredito nisso eu vou quebrar o encanto de outra forma aí eu comprei um visão noturna comprei um equipamento sofisticado e fui para o mato mudei o poleiro de lugar e fui para o mato rapaz, no primeiro dia que eu fui que eu cheguei lá eu bati esse trem e essa moleca veio vindo veio vindo a uma certa distância e ela bate o nariz para cima farejando era como se ela me pressentisse ali eu acho que ela sentia meu cheiro e nunca ela me farejava sabia que eu estava ali ela se mandava e não queria nem saber de comida parece que quando eu ia embora ela voltava e comia porque quando eu voltava no outro dia para conferir tinha muita comida a comida então meus amigos muita gente que vai para a ceba muita gente que gosta de caçar a paca às vezes ele vai para o mato e fica achando que é uma coisa de outro mundo que está acontecendo a gente sabe que existe mas nem em todo caso é coisa de sobrenatural coisa de mandinga essa coisa e tal às vezes é a própria instinto do bicho de proteção dependendo da posição que você coloca seu poleiro dependendo da posição que tem a ceba tem o vento que sopra ali o bicho tem o instinto dele o instinto de autopreservação assim como nós temos olha como é que a paca vem pisando sutil quem é que vai escutar uma paca pisando desse jeito aí olha teando sutil sutil bata o nariz para cima aquele bigodão já ajuda a sentir certas coisas bateu o cheiro sentiu o cheiro do caboclo ainda mais se ela tiver ali uns dois dias que tomar banho aí que ela vai embora mesmo meu amigo muito obrigado pelo vídeo que você tem mandado para a gente muito obrigado pela filmagem é muito bonito isso é muito importante que vai quebrando aquele tabu por mais que a gente gosta dos caos que a gente gosta das histórias e a gente sabe que muita coisa é mentira e muita coisa é verdade agora existe o instinto do bicho mesmo de autopreservação e a prova está aí que Deus abençoe o final de semana de todos os amigos aí e aí e aí